Galera, hoje, amigos, Bad Wars, até ganhar, vamos jogar e se aventurar, provavelmente a gente vai passar 6 horas aqui, mas espero que seja rápido, espero que gostem do meu vídeo, deixe seu like, inscreve-se, vamos lá, galera, time unido, vai ser perdido, vai ser perdido, vai ser perdido, ok, ok, olha, configuração nova da base, ok, jogada 1, 2, 1, que é o seguinte, a Mara na base, a Amanda comigo, vamos pro game, viu, Amanda, é, a Mara trabalha hoje. Eu trabalho bem mesmo, eita, começou, já que eu trabalho bem, eita, vai daí, Amanda, vai lá com o João, vaza, oh, minha querida, você tá incomodada, aí eu vou ficar, meu Deus, começou, 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 você já não consegue ficar 2 minutos em cal, não, porque ela tem que achustar, né, olha isso, velho, o que tá acontecendo aqui mesmo? Galera, mas antes de continuar o vídeo, gostaria de falar pra vocês um aplicativo incrível, pra você que é fã de futebol, pra você que também não é fã e quer aprender muita coisa de futebol, o aplicativo é OneFootball. Abrindo o aplicativo, galera, você pode ter muita coisa legal, você pode saber sobre o seu time do coração ou seleção, e também você pode acompanhar campeonatos de fora, como a Bundesliga, a Liga da Irlanda do Norte, Dinarmaka, Polônia, Japão, ao vivo, galera, ao vivo, você pode assistir jogos ao vivo. E tudo de graça, tá, pessoal, você não precisa pagar nada, é só baixar o aplicativo. E não apenas coisas da Europa, tá, galera, também tem o mercado da bola, você pode saber informações sobre times, transferências, é muito legal, a Champions League, o que tá rolando lá fora, mano, esse aplicativo é incrível, se você descrolar aqui, mano, já tem muita notícia sobre futebol, você aí, ó, você, pra não ficar 30 horas pensando na internet sobre o seu time favorito, aqui tem tudo resumido, sabe, tudo preciso pra você, quer saber de alguma coisa sobre futebol. Na parte de explorar, galera, você consegue saber as transferências, melhores momentos, vídeos, jogos ao vivo, e também ficar por dentro da Copa da Libertadores da América, da Libertadores, logo após o lance, você não tem que ficar esperando, né, tipo, acontecer o lance, você já consegue acompanhar pelo aplicativo, galera. O aplicativo, galera, agora tem uma grande novidade desde dezembro, chamada Head to Head, basicamente, ele mostra pra você a possibilidade de dois times que estão se enfrentando, qual pode ganhar, qual pode perder, baseado em estatística até de 5 anos atrás, galera, isso é incrível, é uma coisa do aplicativo, você pode acompanhar muita coisa legal, Então não esquece de baixar, galera, o link tá aqui na descrição, a descrição, baixe o link na descrição e bora lá pro vídeo. Tem que pegar bloco, posso pegar bloco? Posso pegar bloco? Já pegou o suficiente, já. Não peguei nada. Pegou sim, tá duas horas ali. Meu Deus, não para, não para, não para, não para, duas macras, meu irmão. Meu irmão, por favor, comecem a brigar. Ué, dá view, né? É, dá view, pra mim, ó, tô tranquilo. Pessoal, o quê? Tava tudo bem, ó, Mara, a Amanda falou que teu cabelo tá ressecado, tu vai cair. Cabelo mais lindo que tem, fique quieto. Mas o meu também tá assim, não entendi. Não, tá tudo bem, pessoal, eu prefiro quando é natural mesmo, se eu ficar provoca não dá certo, não. É, como é que tá, a base, Marinha? Tô terminando o negócio aqui, Fih. Pô, eu acho que eu tô com pouco som no jogo, vou aumentar o volume, porque daí eu vou ouvir o cara vindo. Mano, você pode ouvir a gente. Estou com diamantes. Boa, boa. Já faz aquela upgrade no minério? Não aquela trap que eu quase falei? Iron Forge? Essa é a minha. Essa é a minha, essa é a minha. Essa é a minha. Precisa de quatro diamantes, eu só tenho três. Tudo bem, tudo bem, vou pegar aqui mais alguns. Peguei quatro diamantes. Tô aqui de sirene. Opa, quase perdi os quatro diamantes. Quanto pra acabar com todos. Caraca, a Mara falou muito rápido agora. É, cadê a Mara? Quer dizer, eu vou upar aqui, eu tenho uma Iron Forge já. Eu peguei quatro diamantes. Ah, então eu vou botar trap. Boa, boa, botar trap aí. A Mara tá fazendo algo útil aí. Eu sempre tô fazendo algo útil, né? Não, sim, sim. Ó o cara aqui! Oh, 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 oh. Ele passou reto, mano! Que que esse Zé tá fazendo aqui? Eu vou matar o cara que passou pra cá, pega o outro cara. Pega esse Zé aí, João, pega. Pega o outro cara na base. Tem um cara na base da gente. Mas tem um aqui. O jogo igual o foco no meu carro. Pega, pega! Pega! Tem ninguém na base, amor. Não tem não. Eu vi o cara verde aqui. Ele foi embora. Ele passou e foi embora. Tá bom. Ele só passeou o jogo. Colocou lá um de volta ou eu boto outro? Tem que botar. Eu boto ele. Oh, não tem um baú normal, não. Só tem um da desonestidade. Tem, tem que ativar ele aqui. Tem que ativar, tem que ativar. Às vezes ele fica invisível. Aqui, ó. Boa, boa. Aqui é esse. É um gatinho? Ele é. O cara quer fazer amizade. Não, cara. Não, cara. Acaba com ele, João. Acaba com ele. Não dá. Vem cá comigo. Então eu acabo. Deixa eu acabar. Pera, não, não. Vem, não, vem, não. Vou levar ele pra base com ele. Vou quebrar a base dele. Aqui, viemos aqui pro cara. Passei do lado da base dele aqui. Cheguei aqui. Mato um aqui. Tem dois. João, tem um vermelho aí também, tá? Aí é muito... O cara aqui me aproveitei assim. De forma errada. É só não ir no meio, tá, galera? Quem que tá no meio ali? É, então. O que que você falou? Ô, Mara. Qual é a tua função, Mara? Então, é porque a mãe tá na base, Ninha. Marinha Nascimento, qual é a sua função, Marinha? Tu não vai ficar doer na base, Ninha, Ju. Tava colocando diamante no baú. Oxi. A mina foi comer maçã aqui, meu irmão. Eu só quebrei um bloco na cama dela, mas não deu pra quebrar a cama. Mas quebraram. Quebraram? Ué, quebraram mesmo? Boa. Não sei quem quebrou, mas muito obrigado. Ih, eu tô preocupado. Bom, tenho seis diamantes. Eu posso... Espaaaada! Não, espada ele não dá. Eu posso comprar proteção, armadura, no caso. Se tu tá aqui, eu tô ali. Eu posso comprar o da picareta também. Corre, corre. Qual? Proteção, picareta? Amanda, 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 Amanda. É, real pool da base, real pool da base, real pool da base. Tem um cara vindo aqui, Amanda, tem um cara vindo aqui, Amanda. Não tem diamante pra isso. Adriana Murphy. Ih, me derrubou. Me derrubou, ele tá na base, meu Deus. Ele tá na cama. Matou, quebrou a cama. Perdemos. Não, 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 não. Tá bem, pessoal. Me arrebentou ela, viu? Ele tá voltando, tá voltando. Meu Deus, fazer armadura. Amanda, dá um jeito. Ah, eu caí. Meu Deus. Ela deu, viu? Que morreu. É. Os caras também deram. Mara, Mara, vem aqui pra linda de frente, Mara. Tô com muito minério. Tô aqui. Ela tá queimando nossa lã. Ah, quem quebrou nossa lã pra você? Não, ela queimou a lã. Ela tá com fogo. Não, eu sei. Ele tá quebrando pra gente não ir mais. Eu vou sim. Cara, ele levou muita flechada, amor. Ele foi com dois corações e meio. Ele falou que não quer a gente, mas eu vou sim. Mara, você tem que escolher suas brigas, Mara. Você fica arrumando de qualquer um. Vem com a Adriana. Vem cá, Adriana. Ai, quase que eu caí sozinha. A Adriana quebrou bloco. Eu vou buscar a Diamante. Meu Deus, meu time. Quem tá na base, galera? Qual a informação que a gente manteu? Mas a Mara tá na forte. E quem é esse cara que tá aqui? Eu tô aqui, ó. Mata a Adriana aí, já. Aí, já mata a o Vê. O Vê tem uns assuntos de ataca com a Adriana. Falta a cama do vermelho, pessoal. Cama do vermelho, pessoal. Cama do vermelho. Então a gente tem que focar na cama do vermelho. Tô com nove diamantes. Amanda, faz uma ponte da direita pra... Eu tô com nove diamantes. Acho que ela não tá mais. Pessoal, eu me senti boninho agora. Por que foi? Só ver nas câmeras. Eu acho que ela não tá mais com o nove diamantes. Quem foi que tacou? Quem foi que tacou? Fui eu. Mara, por que tu quer amar essa briga se não foi tu? Por que, mano? Por que tu é assim, mano? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, eu vou comprar o Hellpull, tá? Pronto. Derrubei. João gostar tanto do Hellpull. Não vai adiantar. O TNT não quebra esse braço. Mas quebra a gente. Então se afasta aí. Quebra assim. Mara? Eita, peraí. Eu me enganei. Tem uma parada aí, Mara. O cara tá me enganando. Meu Deus, errei essa flecha? Meu Deus, errei outra flecha. Não, aqui não errei nenhum. Caiu. Caiu, amor. Batei. Bata mais um. Ai. Mais um vindo. Oh, desgraça. Porque eu não quero dar minério pra eles. Aguardei. Falta vermelho, falta vermelho. É alguém? Ah, é você. Que susto, Mara. Achei que tinha alguém invisível. Achei que tinha alguém invisível. Tô ajeitando, ó. É, Mara. Falei a tua. Pois é. A desconfiança, como ela começa, né? Começa assim. É sempre assim, mano. Ah, vi um monstro. Ah, era a Mara. Vou fazer vidro, viu? Tá bom. Ó, tem ouro. Pessoal, trap de novo, viu? Tô cativar. Comprar trap, gente. Todos os times foram eliminados. Ninguém tem diamante aqui, a gente não tem diamante. A gente precisa, pessoal, de sabe o que? A gente não tem diamante, eu vou tentar buscar. De esmeralda. Não, não, não. Fica na base, fica na base. Eu encontrei um filme com base vermelha aqui. Eu tô aqui na base, tô na base. Tá, ativa trap. Eu tô indo na base vermelha aqui, eu acho que ele não me viu. É, vai, 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 não. Você trancou ele aqui dentro. Peraí. Ela tá muito cedo. Ela tá aqui, na ponte, na ponte do diamante. Na ponte do diamante. Tem uma aqui. Não, vou quebrar a ponte. Meu Deus, dá uma quebrada. A Adriana morreu. Eles cararam, eles estão invisíveis, estão invisíveis. Meu Deus, eu quero ir na cama invisível. Eles estão invisíveis mesmo, Amanda, eu não enxergo, não enxergo. Não vejo. Morri, eu escorreguei na ponte. Tem uma partícula. Atrás do espaço do dos. Cheia, cachorra. Mano, a Adriana morreu, ela me matou. Cadê? Cachorra. Boa, galera, boa, boa. A Adriana, galera, é a única que tá aqui na ponte. Ok, eu preciso proteger essa cama. Me dá aqui, né? Ah, desculpa, eu vou botar no bolo, vou botar no bolo. Pessoal, bola de fogo. Bola de fogo e taca na base o vermelho, sem parar. Deixa eu ver aqui, tá fazendo ponte. Ele tá na nossa cama. Cadê? Chorra. Resolve isso aí, resolve isso aí. Ai, que violência. Boa, boa, Amanda. Ah, eu tive que fazer, tá ligado? Tá vindo mais um, tá vindo mais um, tá vindo mais um. Pessoal, o pirulho da espada, tem um cara na base. Chegando em três, dois, chegando na base. Cadê? Tem dois caras, chegando na cama, na cama, na cama, na cama, na cama. Boa, tem outro. Tem outro em cima. Gente, eles tão atacando em massa, a gente tem que revidar em bolo. Calma, calma, padeira, calma, padeira. Eles tão esperando alguma coisa, eles tão esperando alguma coisa. Acho que tem alguém tomando poção. Eu tava na base deles, eu tava na base deles. Tem dois na base, eu acho que eu vi dois. Ah, então, é que tem um aqui, tem um aqui. Tá, então tem um aí, ó. Eles vão ficar com o esmeraldo, que a gente não tem. Tem outro vindo, tem outro vindo, Mara, me ajuda. Chegando, 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 chegando. Vamos lá. Deu em nada, viu? Ele quer fazer D&T, ele quer destruir com D&T. Pois eu vou pegar eles. Ai, tirei os palos do inventário, sem... Morri, 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 morri. Na mão, na mão, sai do Vitário, vai na mão. Morri, 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 morri. Morreu todo mundo, morreu todo mundo. Galera, alerta, morri não, morri. Tá na cama. Adriana, Morphe. Adriana! Foi um. Mata Adriana, João! Matamos. O quê? Como assim, mano? Não sabia. Fui nova. Faz parte, né, velho? Não era falta de fé. Não, não. Vamos lá agora, pessoal. Agora vai dar certo. Amarelo? Amarelo é a cor da Vitória. Vixe, perdeu. Aqui perdeu. É a cor do ouro. Ih, rapaz. Quebra a cama. Seis caras na cama. É a cor do ovo também. Mas é a cor da parte gostosa do ovo. Eu gosto da clara. Mas aí... Sério, Mara? Você gosta da clara do ovo? Eu adoro a clara do ovo. Eu acho muito gostosa. Mais que a gema? Mais do que a gema. Cara, que chique. Achei fitness, né? Porque realmente é... É, fitness. Porque a parte... Olha, meus! Tô brigando antes de começar a luta. Ei, derrotei um. Briguei. Peguei um brigo, pessoal. Peguei um brigo, pessoal. Consegui vencer, viu? Ainda bem. Peguei um brigo. Peguei um diamante. Boa. Volta pra base que tem um cara do verde vindo pra cá, se pá. Tô indo. Quasei diamante, já coloca repul, por favor. Dois diamantes. Dois diamantes. Tá, com quatro diamantes. Vai querer rir o cu? Seria bom. Eu quero que melhore que a falte, viu? Eu vou botar uma trap. Tem alguém vindo, tem alguém vindo. De onde? O verde na direita. Tem um cara invisível. Invisível não. O cara tá com a esquina do deus da guerra. O bono de guerra. O cara é o bono de guerra. Quem? Que deus da guerra. O verde, da direita. A gente tem que eliminar o verde. O verde não sufoca agora, ok? O bono de guerra chegou. Derrubei. Derrubei ele, derrubei. Vamos dar o carro junto. Bom, precisamos de outra alarme, tá? Ok, cadê o seu... Tá aqui no balão. Tem outro verde vindo, verde vindo. Negócio é ataque preventivo. Ele me derrubou. Tá bem. O João protege. Morri com ela. Hã? Morri com o cara, né? Ah, tá. Você tinha morrido com ela, boludo? Eu também achei que tinha morrido comigo. Tá, é... Vou pegar diamante, Mara. Fica de olho, fica de olho. O verde tá bem protege na base deles. Tô indo ver de novo. Peguei três diamantes, tô voltando. Eita, quebraram do vermelho. Que susto. Alguém comprou trap? Não. Não, o cara com o de vira matou. Não, matei o cara. Opa, matei dois e caí porque eu sou ruim. É, mas tá. Ainda bem que eu senti. Mas o azul vai matar o verde. Preciso de ferrinho, valeu. Prepara-se para proteger, pessoal. O azul vai matar o verde. Vai começar a confusão. Tô aqui, tô aqui. Tô de olho. A gente só tá sobrevindo até agora. Eita, explosão no verde. É. O verde já perdeu a cama. Ah, não. O verde já perdeu a cama. O verde? Meu Deus. O verde perdeu a cama. É, gente, a gente tem que focar no azul agora, né? É, o azul tá indo vermelho. O azul é a gente. Não, a gente é a maré. A gente é a maré. Dá emoção, não é esse clã. Ah, agora que eu entendi. Fala mal. Tudo bem. Tá, eu vou pegar o diamante do outro lado, que não tem nenhum verde, né? A gente tem que aproveitar isso aí. Só que o azul tá com acesso ao meio, que é preocupante, ok? O azul tá com acesso a tudo. É. É difícil dizer o que o azul não tem acesso. A nossa base até agora. A nós. Vou criar esse acesso pra ele aqui. A nossos corações. Tem cinco de diamante. O verde caiu, galera. Dá pra dar upgrade na armadura. Armadura? Espada. Espada é oito. Espada é oito. Guarda? Não, não. Lá amadou então, vai. Gostaria. O João foi no meio? Eu acho que dá pra... O vermelho tá indo no meio. O vermelho tá indo no meio. O cara tá com o diamante na armadura, galera. E eu tô com um lágrima nos olhos. Azul vem daqui, amor. Que susto. Meu Deus do céu. Matei. Mas eu tenho vidro. Matei. O azul e o vermelho tão brigando no meio. Meu Deus. Eu tomei a bolada. Eu tomei junto com o tu. Tava do teu lado. Mas tu tomou a maior parte. Ai, não consegui derrubar. Dois azul. Consegui enrolar o azul aqui pra ver se o vermelho faz alguma coisa, né? O vermelho acaba de morrer. É nóis, galera. Os caras tão com proteção de... A gente precisa focar em diamante, então. Já que eles tão com esmeralda, a gente precisa focar em diamante. É, eu acabei de pegar quatro diamantes. E a gente tá de esmeralda também. João, eu vou terminar a proteção e eu vou lá consigo. O cara caiu sozinho aqui. O cara tá indo na base da... Quatro diamantes vai fazer o quê? Trefe. Eu sempre quero tá melhor cabrava com os caras agora. O que faz o que carinha tá melhor? Não. O cara tá com uma armadura muito boa. Cara, eu acabei de comprar o alarme. É, quem tá com a armadura de ferro já? Alguém não deve ter ainda. Eu não tô. Eu não tô, eu não tô. Bota, mano. O que eu vou fazer? Minha irmã, convém um cara com espada de madeira! Doze gold. Eu não tenho doze gold. Eu tenho quatro. Vamos juntos. Confia em mim. Tu tem picareta? Tem gold aí, Maré. Você tem que fazer, mata-me, Maré. Tá, eu vou com você então, tá? Eu morri. Maré, tem gold? Eu preciso para quebrar a cama esse gold. Ele acaba de ser gasto. Vamos, John. É, Maré, eu tô morto. Tem um cara no meio. Calma, ele é ruim. Tá vindo, tá vindo, Maré, tá vindo. Eu preciso... Ataque preventivo! Vai, Amanda. Precisa de querer, precisa de querer. Ele tá com armadura de ferro, mas a espada de madeira. Esse cara aqui só quer derrubar a gente, mas não sair. Vai, Amanda, brinca com ele. Preventivo, Amanda. Caiu, caiu, caiu. Tô contigo, vambora, João. Vem cá. Só me dá um segundo. Eu vou fazendo a ponte pelo certo. Ai, eu tô jogando a outra azul no meio. Mas não adianta eles jogarem essa bola de fogo. Pronto, fiz bola de ferro, fiz bola de ferro. Quer dizer, caia de ferro. Ó, Amanda, vou jogar diamante aqui e tô indo com o João. Tô no meio, mano. Tô na manhã, tô no meio. Segura. Tá vindo, João. Tô indo, João. Tá, tá. Você tá com o TNT, né, mano? Tô. Eu vou botar e eu vou PVP e você vai quebrar, ok? Ok, eu perdi tudo. Perdeu ou não? Joguei eles embora. Vai, vai, vai. Eu morri. Ih, tá, fudima. Ele é ruim, pode ir. Não fudima, ele é ruim. Eu explodi ele, João, e tô furtando pra não morrer. Tô aqui. Cadê, cadê? Eu perdi a TNT, tá? Cadê o gol? Tá atrás, tá atrás. Matei ele. Eu sou o último recurso. Calma, ferro. Vamos, João. Vai, vai. Vai, João, corre. Tô com ele. Você tá sem vida. Você devia ter feito o máximo. Tô escutando. Ah! Que susto! João, volta um pouco, volta um pouco. Recua. Já cheguei. Ah, eu moro pra aqui, já. Recua, recua pra eu poder matar ele. Tentei derrubar, tentei derrubar. Matei um. O outro já nasceu muito rápido. Ok, é... Vamos fazer o seguinte. Era pra você recuar, pra eu poder ir na frente e você poder quebrar. Entendi. Porque daí eu volto a TNT, eu vou fazer o PT e o PT. Mas a minha picareta vai demorar muito ainda. A gente precisa liberar o haste da picareta. Tá, mas você melhorou a sua picareta, pelo menos? É, quebra se eu melhorar. Hã? Quer dizer, se eu morrer, ela volta ao estágio anterior. Mas eu fico de madeira ainda, sabe? Eu tenho um ponto. Dá pra comprar o upgrade da picareta, quer que compre? Azul, azul, azul! Meu Deus, o Minecraft crashou. Ah, eu caí. Meu Deus do céu. Não, eu tô aqui. Eu tô no PVP. Calma. Isso aqui não vai dar. Eu vou morrer. Morri. Quem briga com a mão do azul? Eu vou morrer. Quem briga com a mão do azul? Quem briga com a mão do azul? Dua que ele fora. Eu tô tentando voltar. Eu matei o azul. Matei o azul, matei o azul. Eu fiz uma camada. A Amanda fica na base. Eu não vou... Eu crashou meu jogo. Eu tô aqui na base, João. Eu tô na base. Fica na base, mano. Eu vou acabar com isso. Tô nascendo. Tô nascendo. Três, dois... Vou proteger o resto da base aqui, né? Ah, sim. Nossa, eu perdi tudo. Vou botar o máximo de dar. Tô protegendo o resto da base. Ainda bem que eu fiz essas camadas. Meu Deus, tem que tá... Porque uma cebola tem camadas. A gente perdeu o diamante. Estava numa inventada. Eu joguei aí. Tudo bem, tudo bem. Eles perderam a cama. Eu tô aqui, João. Vamos juntos? Vai indo, Mara. Vai indo. Eu só fiz espada melhor. Eu também preciso de uma espada melhor, mas eu não tenho nada. Eu fiz de pedra mesmo, vai. Os caras estão se arramando na melhor forma possível agora, já que eles estão com menos vida. Então vamos acabar com a raça dele. Amanda, vai juntando o ferro pra fazer balde de fogo. Tem um cara no meio, irmão. O lado bom é que eu matei o Fudima. Tá. Tem mais um aqui no meio, escondido. Tô chegando, hein? Ele chegou pra brigar comigo. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Vem, 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 logo, vem, logo. Eu vou traumar a cima de vida dele. Resolve. Tá tranquilo! Volta, João, volta! Ai, ele só sumiu. Amanda, tá vindo pela direita da base, tá, Amanda? Matei um. Matei um. Ah, tô de olho. O outro lado da direita. O outro lado da direita da base. Aqui no diamante. Porque eu tenho ele na ponte, que é azar, amigão. Ele é uma flecha, ele é uma flecha linha reta! Por que que não explodiu? Ganhamos! Meu Deus! Ganhamos, não, ganhamos! Eita! Ganhamos, mano. É... Ganhamos, gente. Ganhamos. Meu Deus. Cara, espero que vocês tenham gostado. Me curte seu like aqui embaixo, que é muito bom o canal. Olha a galera aberta e mais. Pô.